Sem parar, na verdade, temos challenge. Eu quero um bolo bem gostoso. Eu vou fazer melhor de todos. Claro, minha netinha. Eu sou profissional. Fácil. O mais importante no bolo, umedecer com creme, a massa, meu bolo, vai ser bem alto. E claro que é muito gostoso. Para minha querida Margot, vou fazer em forma de coração. E aqui vou colocar chocolate de Kit Kat. Está ficando muito bem. E por cima vou colocar balas de chocolate. Tenho certeza que Margot vai adorar. Vovó, eu vou te mostrar como o bolo deve ser. Vamos cortar no meio. Colocamos um pedaço em cima do outro. Vamos fazer centro. E vamos girar. O creme colorido vai fazer o bolo arco-íris. Vou colorir com creme em todos os lados. Depois vou uniformizar e fazer nuvens bem fofos. Vou colocar olhos e boca. Assim. O bolo de verdade. Vocês não têm chances. Não preciso fazer um bolo bonito. É importante que seja gostoso. O quê? Essa montanha nem parece bolo. Que horror. Eu não terminei ainda. Agora, meu bolo vai ser bem colorido. Vamos derreter chocolate colorido. Vamos colocar aqui. Adicionar brilho e muito mais. Meninas gostam do brilho. E o mais interessante, vamos levantar. Uau! Isso é legal. Meu bolo. Tá de parabéns. Vai ganhar. Que neto interessante. Você não é meu concorrente. Uau! Que bolo! Colorido. Vou começar com ele. Awesome! Ai, como é gostoso. Boa. Agora vou comer da vovô. Oh, sim. Minhas balas e chocolate. E esse, bolo estranho. Mas vou prová-lo. Pelo sabor, não é legal. Quem ganhou? O bolo do chefe. Eu disse que vou ganhar. Mas pra isso, eu quero chocolate quente com marshmallow. O quê, irmãzinha? Vai fazer chocolate. Fácil demais. Bom, vamos começar a preparar. Meu segredo de chocolate quente gostoso que eu vou adicionar. Chocolate preferido da Margot. Vou misturar bem e vou colocar no copo que a minha minha netinha me deu. Olha que lindo. Ah, copo. Você não entende nada. Agora vamos provar que gostoso. O quê? Ok, sem problema. Chocolate quente. De verdade, precisa tomar nessas xícaras. Vamos colocar chocolate quente. Vamos fazer chantilly e fazer um chapéu bem fofo que vamos decorar com marshmallow. Vejam a prenda. Ah, não toca com mão. E eu vou enfeitar com quem? Ah, já sei. Chantilly. Oh, gostoso. Eu também vou fazer um chapéu grande e vou colocar um monte de marshmallow por cima. E mais vou colocar M&M coloridos. E mais vou colocar óleo e molho de chocolate. Exatamente. Palitos de porco também não vão atrapalhar. Ninguém faz isso. Uau, vou provar esse chocolate quente primeiro. Nossa, tanto marshmallow e doces. Muito gostoso. Uau. E essa xícara eu dei pra vovó. Legal. Mais chocolate quente, mais ou menos. E pra esse copo eu vou precisar do canudo. Que gostoso. Hum, preciso pensar. Dessa vez Sandy ganhou. Sim. E quando era jovem eu fazia manobarismo bem. Dessa vez vocês precisam fazer os chips. Vai ser feito. Como vamos preparar? Veremos quem vai ganhar. Sim, meu solzinho. O que eu faço com isso? Tudo simples. Veja, vamos descascar a batata. Assim. Depois vamos cortar. Ligar o fogo. Vamos colocar o óleo e colocar a batatinha. Pronto. Nada difícil. Oh, entendi. Ok, batatinha. Vou mostrar pra você. Vamos colocar o óleo. Não tenho tempo de esperar. Vou ligar o forno no máximo. Vou precisar essa tampa para minha defesa. Cuidado. Ups. Desculpe, vovô. Tome cuidado, Andy. Tá na hora de gerar meus chips. Acho que ficou lindo. Vocês fizeram chips comum. Mas o meu vai ser magnífico de verdade. Vamos pegar isso e cortar. E cortar. Depois, colocar o óleo. Vovô, você não vai conseguir fazer assim como um profissional de verdade. Vamos esquentar o óleo e vamos fritar até ficar dourados. Voila! Nachos prontos. Agora vamos colocar um molho magnífico de queijo. Vamos derreter queijo e colocar por cima. Vamos colocar um pedacinho de limão e obra pronta. Acho que a obra de arte é demais. Ups, Andy, seus chips. Oh, esqueci deles. Espero que Margot gosta de casquinha. Não acho. Bom, já sei como cuidar. O pó de queijo vai me ajudar. Vou colocar mais e misturar bem. Mais. E aí? Acho que não ajudou. Mas tudo bem. Espero que Margot vai gostar. Só falta colocar sal no meu chips e vai ficar pronto. Ótimo. Come, irmãzinha. O que que é isso? o carvão? Bom, vou provar um pedacinho. Eca, que horror. Não, não dá pra comer. E esses parecem apetitosos. Hum, que gostoso. Isso é chips de verdade? Vou morder um pouquinho. Não, sabor estranho. Da vovó é bem melhor. Sim, eu ganhei. vamos começar com batatas fritas. E isso realmente é fácil. Eu farei isso. Então, eu quero aprender a cozinhar. Então, como todas estão preparando as batatas, melhor eu acho preparar o olho. E eu tenho que preparar muito mais. Então, vamos colocar no máximo. E agora, como o olho já está quente, vamos preparar as batatas. Não, pare com isso. Oi, isso está soltando pra mim. Socorro. O que você fez? Por sua culpa, a gente quase queimou. O olho você tem que colocar com muito cuidado. E depois disso, você tem que acrescentar as batatas fritas. E não é tão difícil. Ok. Batatas fritas estão prontas. agora somente falta acrescentarmos um pouquinho de óleo. Batatas fritas? Isso realmente não é muito comum. E eu realmente preparei uma batata frita normais. E isso não é tudo. E agora nas batatas fritas normais eu vou acrescentar um pouquinho de rolinhas. E eu tenho que fazer isso uma rodela. Vamos acrescentar um óleo. E claro, também vamos acrescentar algumas folhas verdes. E isso cheira tão bem. claro. E isso não é tudo pra mim. Por que que eu não posso acrescentar aqui algumas coisas doces? E dizem que isso realmente funciona muito bem com molho de morango. Ok. Isso sim. E eu vou começar com as batatas fritas que estão no meio. Hum, vovó, isso é muito delicioso. oi, eca. Isso realmente eu não posso continuar a comer. Sai daqui, por favor, eu não gostei. E isso sim, são mermeladas? Isso é doce. Agora eu não sei qual dos dois eu tenho que escolher. E eu acho que a devolva vai vencer. Boa. E dessa vez as tarefas serão um pouquinho mais difíceis. Vocês precisam preparar sushi. isso será feito. E isso realmente vai ser bem feito. Sushi? Xuxi? Sim, claro. E eu não sei como se pegar pra você numa língua diferente. Sim, eu mesma vou me virar com esse sushi. Então, o que eu preciso acrescentar? Um sushi normal não é tão divertido. Melhor a gente fazer um sushi de doces. E primeiro eu tenho que acrescentar esses doces com mermelada e um pouquinho de chantilly e agora as gomas. isso está muito bonito. E finalmente a gente não pode se esquecer de acrescentar um pouquinho de chocolate. Muito bem pensado, Letinho. E daqui a pouco também terei um sushi muito interessante. E o mais importante eu tenho que repetir como a chef está fazendo. Mas por enquanto não é tão difícil. Você disse que nada é tão difícil? Então veremos como você realmente vai se dar com seu sushi. Vamos acrescentar um pouquinho de molho. Eu consigo e não é tão difícil assim. Como isso se chama? Abacate? O mais importante você tem que enrolar e você realmente vovó não vai conseguir nada. Agora sim está perfeito o sushi. Que horror! E eu não pensei que isso realmente fosse tão difícil preparar um sushi. E agora está na hora de nós acrescentarmos o peixe. O mais importante é cortar muito bem o peixe. Espero que isso seja muito bonito. E nunca se esquecer do molho. Peixe, você disse? É, tudo bem. Então vamos fazer isso. E está pronto. E espero que seja muito gostoso. Nossa! E realmente ela saiu muito bem nesse sushi. Bingo! E eu também pensei numa outra ideia perfeita. Por que que eu não posso preparar um sushi direitamente de um pepino? Isso vai ser muito bonito e saudável. E nojento. E isso porque você disse que pepino realmente é muito saudável. Vamos apenas acrescentar o arroz lá dentro. E isso realmente não é apetitoso. E espere um pouquinho. Isso não é tudo. E agora sim. Olha como isso está tão bonito. E o que que é isso? Eu nunca vi um pepino assim tão verde. E eu não quero comer isso. E isso são sushi doce. Eu vou provar logo com prazer. Aham. Isso é delicioso. Mas realmente não é tão apetitoso. Agora falta o último. Isso sim. É um sushi verdadeiro. E também o sabor é verdadeiro. Esse sushi venceu. Obrigada. Isso realmente já estava visível. E espero que dessa vez você consiga preparar isso. Eu já ouvi que realmente tem que começar com os ovos. Eu acho que com eles eu não terei nenhum problema. Vamos acrescentar um pouquinho de açúcar. E agora vamos mexer um pouquinho. Legal. E agora acrescentamos a farinha. Oi, oi. Parece que eu vou espirrar. E isso realmente você precisa. Nada de mal. A gente vai continuar. Oh, não. Parece que eu acabei toda a farinha. E agora deve ser feito desse jeito. E o mais importante é mexer. E agora minha colher está pronta. Vamos logo colocar no fogo. Essas serão as panquecas mais deliciosas do mundo. Oh, sim. E o sabor sabe muito bem. E agora eu tenho que acrescentar no fogo. E espero que com essa massa realmente saia muito bonito. Todos acrescentaram açúcar? Mas eu realmente não vou acrescentar açúcar. O mais importante eu vou acrescentar um vegetal. E não é desse jeito. Eu realmente vou fazer uma coisa mais diferente. Eu tenho que ralar muito bem esse pepino. E está pronto. E agora vamos acrescentar os ovos. E claro, a farinha. Vamos mexer isso muito bem. E vamos acrescentar algumas folhas verdes. Folhas verdes? Que horror! E talvez desse jeito vai ser muito mais saudável do que o vosso. E agora sim a gente vai acrescentar isso no fogo. E não podemos nos esquecer do tempo para que isso não queime. Ah sim, o tempo realmente é muito necessário. Oi! Oi, esse tempo realmente não saiu muito bem comigo. A minha comida queimou. É, mas não faz mal. E isso não vai ser muito visível se eu acrescentar com algumas coberturas por cima. Vamos acrescentar o chantilinho o morango. Então, deu certo. E eu com as minhas panquecas vou acrescentar um pouquinho de molho doce. E esse mel realmente vai ser muito bem. como isso parece tão bonito. E eu vou acrescentar aqui salsas. Nossa, eu estou tão ansiosa para provar. Eu vou começar com esse daqui. Oi, isso realmente nem se que cheira muito bem. E agora eu não vou comer isso. E isso que é? Eca! Isso realmente sabe com mais vegetais. Eu odeio! E isso sim realmente eu quero comer. Parece delicioso e sim isso que eu queria. Fovó, você venceu! Boa! Eu realmente sabia que poderia vencer. E por último eu quero beber café. Ok! Isso vai ser feito. isso é fácil. E agora na minha cabeça logo tive uma boa ideia. Vamos fazer um café diferente. Eu não quero café quente, então vamos fazer um café fresquinho. Primeiramente a gente precisa de mais gelos. E agora vamos acrescentar um pouquinho de chocolate. E claro, não podemos nos esquecer do nosso café. Isso realmente é muito delicioso. E também não podemos esquecer do cocktail twist. Isso realmente vai ser muito bom. E vamos misturar um pouquinho como se fosse no lugar do leite. E eu realmente vou preparar um café mais comum. Eu vou acrescentar água quente e misturar muito bem. Eu sei que a minha neta gosta sim. e eu acho que já está pronto. Vamos acrescentar. E agora por cima eu acho que vai ser melhor com chantilly. E falta apenas o último toque. Os biscoitos e uma barra de chocolate. E claro, não podemos esquecer da palhinha. Oh, vocês são tão chatos. Então, está na minha vez de preparar isso. Com a ajuda dessa balança, eu vou preparar tudinho com seus tamanhos ideais. Isso realmente é o que eu preciso. E com ajuda desse frasco, eu vou misturar tudinho juntos. Observem e aprendam. E agora é apenas isso que eu preciso, acrescentar com água quente. O que é isso? café feito desse jeito? Perfeito. E agora eu tenho que acrescentar na minha xícara. E leite para o café? Eu também farei isso. Segundo as regras, a gente não pode esquecer de decorar. Observa como isso vai ser tão bonito. Então, vou começar com o café do meio. vovô, isso realmente eu nunca gostei disso. Isso é horroroso. Ok. E esse sim, esse café realmente eu gosto. É delicioso, mas um pouquinho amargo. E falta apenas o último candidato. Oh, sim, isso realmente é muito legal. Mano, você venceu. Boa, finalmente. realmente